Mandaram até uma mensagem, se ligou, falando, caramba, véi, a sensação, tipo assim, que a galera tem com idizão quando entra nas paradas, é muito maneiro, mano, eu quero agradecer de coração a galera que me apoia, se ligou, isso é, pô, isso é importante pra mim, rapaziada, eu fico felizão, se ligou, da galera que me apoia, a galera que eu falo, pô, tropa, vai lá, mano, comenta lá, e é uma parada importante pra mim, mano, se ligou, e eu tô aí, pô, me dedicando pra caramba, é o que eu falo, véi, tá ligado, eu gosto muito de dinheiro, se ligou? Gosto muito, muito de dinheiro, mas só que o tempo que a gente viveu aí nesses últimos seis meses aí, mano, era pra ter largado o Free Fire, se fosse por causa de dinheiro, tá ligado, eu jogo o Free Fire, eu tô aqui no Free Fire ainda, porque, pô, eu amo meu chat, tá ligado, eu gosto do Free Fire, eu gosto de vocês, se eu quisesse dinheiro eu ia jogar cassino, se ligou, mano, e é isso, e é muito dinheiro, tropa, vocês não tá ligado quanto dinheiro que é envolvido nessas paradas, entendeu? E eu fiquei no Free Fire por amor mesmo, se ligou, porque eu gosto do meu chat, porque eu gosto da interação quando eu jogo Free Fire, eu gosto da resenha do Free Fire, se ligou? Então, é isso, tropa, só, mano, só ser parado apertar muito pra mim, mano, aí, aí eu faço um cassino, tá ligado, mas é difícil, se não apertou até hoje, meu amigo, ai, ai, agora que a ranqueada vai voltar que não aperta mais, né, tropa? Fala, tu!